Oi galera, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo da Semana dos Leitores E gente, vocês nem sabem o que aconteceu, eu tô super feliz Nós completamos 609 inscritos e eu ganhei meu primeiro fã clube no Instagram Então é maior de aninha, muito obrigada Ana Luisa Um super beijo pra você, ela pediu pra eu dedicar esse vídeo pra ela, então tô dedicando pra ela Um beijo e eu quero mandar também um beijo pra minha amiga Ana Júlia Um super beijo Então vamos ao vídeo, rotina antes de gravar vídeo Então galera, sempre começa assim Eu não tenho nada pra fazer, fico me distraindo com a minha boneca Deito e às vezes eu até durmo Me distraio até com aqueles brinquedinhos bobos Até que vem a brilhante ideia de gravar vídeo Vou escolher minha roupa E é uma novidade ser indecisa na hora da roupa Até que agora eu escolhi rápido Escolhi uma blusinha da Lilica E uma calça preta, vamos lá? E é uma novidade ser indecisa na hora da roupa E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Clique em gostei. Se inscreva no meu canal aí embaixo. Muito obrigada pelos 609 inscritos. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Hashtag Semana dos Leitamentos.